É FC James! Põe de pé, baile de favela Na Marcon é baile de favela São Rafael é baile de favela E os menor preparado tudo pra dançar com ela Ei, ouça aí gente, esta exclusividade já faz parte do seu repertório Então não fique aí barato, é só correr atrás Põe de pé, baile de favela E os menor preparado tudo pra dançar com ela Põe de pé, baile de favela Na Marcon é baile de favela São Rafael é baile de favela E os menor preparado tudo pra dançar com ela F.C. James e Pancadão Rubro Negro Eu gosto muito, adoro, adoro Põe de pé, baile de favela Na Marcon é baile de favela São Rafael é baile de favela E os menor preparado tudo pra dançar com ela Põe de pé, baile de favela Na Marcon é baile de favela São Rafael é baile de favela E os menor preparado tudo pra dançar com ela Põe de pé, baile de favela Na Marcon é baile de favela Põe de pé, baile de favela Na Marcon é baile de favela São Rafael é baile de favela E os menor preparado tudo pra dançar com ela A emano é baile de favela E os menos e infiete da graça Eles vão cair um quarto de rua E os menos e inf inseguros Põe de pé, baile de favela Na Marcon é baile de favela É A emano é baile de favela F.C. James e Pão family, James e Pão Pão vida de favela James e Pão vida de favela king eu tenho cair um contexto Quero mas que eu tenho cair quente Hoje eu tô cair um contexto Quero desafiar não tô entendendo Não tô entendendo Pancadão Rubro Negro A Pancada do Reggae No Comando da Máquina FC Jamies A Pancada do Reggae